Bom dia, pessoal! Eu sou Débora Souza, Danfenol Brasil, do Departamento de Marketing. Hoje estamos aqui na Intersolar Summit Fortaleza, apresentando todos os nossos itens para a linha fotovoltaica. Entre eles temos os cabos, os conectores, as derivações tipo Y, nossa maleta de ferramentas e muitos outros itens que vocês podem conhecer no nosso estande. O Nordeste é uma região privilegiada, o sol está aqui e a Anfenol também.